Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos, está começando mais um vídeo do quadro xixando aqui do canal Tudo Xixa e Misturado Eu sou o Gabriel Sakamoto e hoje apresento mais uma vez para vocês uma análise dupla no nosso canal Hoje vamos falar de Reis Tobacco Water Mint e também do Roche Alien, Roche americano, ambos produtos norte-americanos aqui no TSM O Water Mint que a tradução seria, nossa é quimenta, Water Mint e o Roche Alien aqui dessa cor que a gente pode falar aí que é uma cor creme com marrom em cima Vamos fazer o pack, mostrar todas as medidas, os pesos para vocês aqui no nosso canal Falar de quanto tabaco eu coloquei, para ter uma média de quanto você vai gastar E também falar desse sabor diferente aqui no TSM, que a gente vai falar do cheiro e do sabor só na última parte do vídeo Lembrando que o Tudo Xixa e Misturado é um oferecimento de Música Faça sua compra hoje mesmo no site www.galeradonarguile.com.br No final da sua compra, use o cupom, insira o cupom CANALTSM e garanta 10% de desconto em todos os produtos não promocionais Então não se esqueça, canal TSM, 10% de desconto, você curtindo o nosso canal e ainda levando para casa um desconto sensacional Agora vamos para o preparo e depois voltamos com a análise completa desses dois produtos desta semana Beijos e abraços, continue assistindo o vídeo e agora vamos para o How to Pack Vamos montar o nosso Roche de hoje pessoal, fazendo análise dupla aqui no canal Hoje o Roche Alien, Roche Americano e Raze Tobacco Water Mint Sabor muito bacana da Raze, vocês vão conhecer hoje aqui no canal Tudo Xixa e Misturado Hoje nós vamos fazer com alumínio de sua preferência, alumínio próprio para Arguil Diversas marcas brasileiras, furadorzinho e o tabaco da Raze Vamos falar primeiro do tabaco, mostrando aqui a coloração e também o corte Temos aqui um tabaco marrom, como de costume, na grande maioria das marcas você encontra um tabaco de cor marrom Dependendo da situação, às vezes verde, às vezes vermelho, mas são raras exceções Vamos lá, um tabaco não chega a ser marrom escuro, é um marrom médio também, mais puxado para um marrom claro São folhas realmente médias, não são enormes, mas um pouco acima da média em relação ao tamanho E o melaço, o melaço aqui eu peguei bem a embalagem para mostrar para vocês Tem uma boa quantidade de melaço O que ajuda, isso não significa que é resultado exato, que é matemática Mas o melaço, essa composição, vai ajudar no quê? Vai ajudar você a ter maiores quantidades de fumaça e também um sabor mais presente, além da duração Mas é claro que fazer o Roche de qualquer jeito, isso também não vai contribuir para que você tenha uma sessão duradoura, tá bom? O Roche Allen aqui, vamos pesar ele aqui na nossa balança de precisão Roche Army, Roche Americano, vamos fazer o cálculo aqui, são 132 gramas, 132, 132 gramas A gente vai montar aqui o nosso Roche naquele avanço rápido que você conhece aqui no TSM E daqui a pouco a gente volta para falar de quanto o tabaco inseriu-se aqui no Roche De quanto que a gente colocou E também para falar da furação aí, se tem uma coisa específica em relação ao Allen O pessoal pergunta, saca, tem que fazer uma furação especial, um preparo diferente para esse Roche E eu comento com vocês se tem algo a ser, algum cuidado especial Ou se qualquer tabaco trabalha bem aqui nesse Roche, tá bom? Então vamos lá, você conferindo aqui o Fast Forward no nosso canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí Roche preparado aqui no nosso canal Para mostrar para vocês quanto de tabaco aí foi colocado dentro do Allen Na review, na análise de hoje Vocês viram a primeira pesagem, 132 gramas E agora com o tabaco temos aí 145, 146, é isso mesmo Então temos aí 14, é isso mesmo? 14 gramas de tabaco no Allen E aí você faz a pergunta, saca, você faz um preparo diferente? Não, o Allen para mim dá para usar qualquer tipo de tabaco Porque ele tem uma profundidade bacana Você consegue fazer aí um preparo não aqui no tamanho da borda Mas no pino central Permitindo que você faça uma rotação de carvão bacana Uma queima legal do seu tabaco Independente se ele for muito seco ou se ele for muito melado Eu consigo trabalhar todos os tipos de tabaco aqui no Allen Belezura, pessoal? Então vamos experimentar esta delícia aqui no TSM E a gente já volta E você conferindo só aqui comigo Gabriel Sakamoto Vamos para a análise completa dos dois produtos desta semana Raze Water Mint Também o Roche Allen já montado aqui para vocês Já vou falar do setup Mas já falando do cheiro de Water Mint da Raze Aqui o sabor muito bacana enviado para nós A ideia do Raze Water Mint Eles falam que é Wise It Out É Wise It Out Peppermint Então ela é uma... Fala que é hortelã, pimenta gelada Mas eu vou tentar traduzir para vocês Que é um cream, né? Ele tem essa parte cremosa Essa parte que lembra baunilha e menta Esse é o propósito Que tem que ter refrescância Tem que ter esse gostinho bacana de hortelã Mais essa parte cremosa Esses são os propósitos de Raze Water Mint Olha o cheiro O cheiro basicamente é isso, cara Eu consigo sentir uma menta adocicada Muito bacana mesmo Nosso setup de hoje Estamos aqui com o Arguile Brazuca Para você que quer análise do Arguile Brazuca Em breve aqui no TSM Fiquem tranquilos Eu sei que os pedidos são grandes E a gente vai atender Eu vou atender com toda certeza Arguile Brazuca, Mangueira Brazuca, Roche Allen São três peças de carvão hexagonal Vamos lá mostrar um pouco da quantidade de fumaça Muito bem, muito legal Uma grande quantidade de fumaça Como eu disse, esse melaço legal da Raze Proporciona grande quantidade de fumaça Grandes nuvens aqui no TSM nessa análise O gosto, ele é muito, mas muito fiel ao cheiro Eu gostei realmente Já vou dar minha nota já para o Raze Water Mint Vou dar a nota do propósito nove E a minha nota nove Por que do propósito? Eu acho que ele poderia ser um pouco mais adocicado Por ele ter essa parte cream Eu acho que ela poderia ser um pouquíssimo a mais E aí daria esse tom próximo do dez Se não o dez E eu particularmente no meu gosto Eu já havia experimentado uma menta adocicada Que era da Alphá, que era a menta com creme E é espetacular Recomendo para vocês também Cai muito no meu gosto Apesar de eu não ser fã de fumos doces A baunilha é um dos poucos fumos aí Que entram no meu grupo dos fuminhos doces Aqui nas minhas sessões diárias, semanais E que vocês conferem a análise hoje Vamos falar do Roche Allen Roche Allen, Roche norte-americano Ele tem um fluxo um pouco mais restrito Se vocês puderam ver aí na montagem Que a passagem de arofluxo é um pouco restrito Se comparado aos Roches nacionais Mas na minha opinião é um Roche que trabalha muito bem Ele tem uma queima não tão rápida Um pouco mais lenta Um pouco mais gradual Ela trabalha melhor com o tempo Você não dá aquela puxada extremamente leve Que eu particularmente não gosto tanto De super leve Tem que ter um pouco de restrição E esse Roche permite aí uma queima bem legal do tabaco E como eu disse Qualquer tipo de tabaco eu consigo trabalhar Acredito vocês também Uma nota do propósito Uma nota 9,5 Ele é um Roche praticamente 10 Só essa questão do Pinus Ele fosse um pouquinho maior Para atender a grande demanda Principalmente de nós brasileiros E a minha nota pessoal Eu dou uma nota 9,5 também Porque ele A única parte que não chega a ser 10 É porque ele muda ao longo do tempo Das suas versões Tem diversos formatos A cuba ela diminui ou aumenta A largura, o diâmetro também aumenta Então essa oscilação de produção Eu não chego a dar uma nota 10 Para o Roche Mas uma nota 9,5 Pessoal Espero que vocês tenham gostado Vou dar mais uma puxada aqui E é isso aí A gente vai ficando por aqui Com essa análise dupla Hoje Reis e o Aramint E também Roche Allen Aqui no TSM Lembrando Curta, compartilhe Dê aquele joinha Aqui embaixo do vídeo E não esqueça de curtir Na nossa página Facebook.com Barra tudo xixa e misturado E também Do nosso cupom de desconto Canal TSM No site www.galeradonarguile.com.br A gente volta no próximo vídeo Beijos e abraços E até mais Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí